Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Jennifer Bárbara e hoje estou aqui para mais um vídeo de finalização. Eu vim testar com vocês esse creme aqui da Sedas, que é o Seda Boom. Gente, vocês tinham me pedido pra mim testar esse creme, porém, né, aparecendo aqui pra testar ele agora, gente. Vamos lá um pouquinho aqui, né, porque eu ainda não tô rica, não tô naquelas condições ainda, né. Então eu vou comprando assim uns cremes devagar, tá bom? E hoje eu vim aqui testar o creme da Seda. Esse daqui é definição intensa, memoriza a sua curvatura por 72 horas, tem aqui falando, ó. Ele é o ProCuvaturas, tá vendo? Eu escolhi esse daqui, mas tinha mais duas opções lá, eu não sei se era... Gente, eu não me lembro, não me lembro os outros que tinham lá. Mas eu vou deixar aqui a fotinha pra vocês verem as outras duas opções que tem da Sedas Boom. Vocês estão vendo que eu tô também com a minha cara lavada, passei mesmo só um rímel e um gloss pra não ficar totalmente com cara lavada aqui, pra dar pelo menos um pouquinho de saúde pra esse meu rosto, né, gente. Porque já tava tarde, não deu tempo de me maquiar nem nada. Porque hoje eu testei o tônico de alho. Enfim, gente, encontrei esse tônico de alho. Comprei ele antes de ontem, aí hoje eu passei ele na cabeça e acabou ficando tarde. Então não deu tempo de me maquiar aqui pra vir gravar pra vocês. Então o que importa é a gente testar aqui esse creme. Mas antes, gente, deixa aqui a curtida de vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito aqui. E ativem o sininho pra vocês receberem notificações quando chegar vídeo novo aqui no canal. Eu posto dois vídeos na semana, tá? Toda quarta e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Quarta-feira, meio-dia e sexta-feira, duas horas da tarde. Vocês estão vendo? É importante vocês aí ativarem o sininho. Pra vocês não perder nenhum desses dois vídeos quando chegar aqui, né. Vocês serem os primeiros a receber a notificação. Também me sigam lá nas minhas redes sociais. Meu Instagram é de enfebárbaranderline. E o TikTok é de enfebárbaranderline. Vão lá me seguir também, tá bom? Roda a vinheta! Antes da gente finalizar o meu cabelo, eu vou ver aqui os ingredientes deles pra eu poder falar pra vocês o que ele tem aqui, tá? Une a tecnologia Procuvatura com ingredientes da natureza. Que é o que ele tem, ó. Ele tem babosa e óleo de abacate. Esses são os dois ingredientes que ele tem aqui natural, que é a babosa e o óleo de abacate. Eu tenho usado ultimamente muitos produtos com babosa. Gente, eu tô chocada porque o meu da São Paulo é de babosa. E se eu não me engano, o da da Bell também é de babosa. Tem vídeo aqui, eu testei esses dois cremes, tá? Vou deixar aqui nos comentários pra vocês irem ver. Tem vários cremes que eu testei aqui, gente. Então depois vocês vão lá dar uma olhadinha nos cremes que eu testei. Que eu já testei bastante creme aqui com vocês. Desde a época de transição até agora natural, né? Com as minhas ondinhas naturales. Aqui ele fala, Mantenha os fios juntos e alinhados, ativando e memorizando a sua curvatura por mais tempo. Aqui ele diz que memoriza por 72 horas, né? Não sei. Ele dá dica de finalização dedo liso, ó. Ele ensina que você fazer uma finalização, que não é o que eu vou fazer no momento. Eu acho que é só isso. Aqui ele mostra o cachômetro. Ele é pra qual tipo de curvatura, gente? Aqui eu... Gente, eu creio que ele seja pra cacheada. Porque aqui tem cachômetro. Aí tem 3A, 3B e 3C. Então eu acho que ele é pra caixa. Eu não tinha visto isso. Mas não tem problema nenhum, não. Eu me dou super bem também com produtos cacheados. Ó, vocês estão vendo aqui? Que ele fala que é pra curvatura 3 até 3C, né? A curvatura dele. Mas não tem problema. Eu uso mesmo assim. O cheiro dele, deixa eu ver. Assim, não tem muito cheiro, sabe? É um cheiro seda. É um cheiro de creme seda. Que não é tão, assim, cheiroso. Ele tem um cheiro mais azedinho. Eu não sei decifrar esse cheiro, na verdade. Mas é um cheiro mais azedinho. Um cheiro cítrico. Porém, não sei dizer esse cheiro. Não é nossa como é cheiroso, não. Não é muito cheiroso. Não faz muito o meu tipo de cheiro. Porque eu gosto de produto muito cheiroso. Não sei no cabelo se ele vai ficar com esse mesmo cheiro, né? Mas na embalagem ele é um cheiro normal. Cheiro de creme mesmo. Muitos cremes da seda têm esse cheiro. Vou aqui fazer a repartição do meu cabelo. Que é o jeito que eu gosto de finalizar o meu cabelo. E vamos começar a finalizar o cabelo com esse creme, né? Tô bem ansiosa pra ver como é que ele vai ficar no meu cabelo. Vocês sabem que eu gosto muito, né? Dos produtos da seda também. Então, tô bem ansiosa pra ver como esse creme vai se comportar no meu cabelo. E, gente, falando em finalização, não sei se vocês viram. Se não viram, vão lá ver que saiu o vídeo do meu namorado, gente, finalizando o meu cabelo. É o vídeo antes desse daqui, tá? É o penúltimo vídeo, gente. Ele finalizou o meu cabelo. Misericórdia, gente do céu. Eu indico vocês irem lá ver essa finalização desse meu cabeleireiro profissional. Que na cabeça dele, ele arrasou na finalização. Porém, eu fiquei toda assanhada. Vou aqui molhar o meu cabelo, que eu gosto de finalizar o meu cabelo sempre bem molhado. Ó, gente, molhei bastante aqui o meu cabelo. E vou virar de costas pra me poder finalizar. Mas como eu não consigo ficar conversando muito com vocês quando eu tô assim virada, vou mostrar logo a textura dele que eu tinha esquecido, né? De mostrar pra vocês como é que ele é. Se ele é mais grosseiro, se ele é mais molinho. Ó. Assim, parece que ele é mais grosso, né? Ele não parece ser tão molinho, não. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Parece que ele tem uma consistência mais grosseira. Porém, ó, ele vai se diluindo bastante aqui no dedo. Diferente do da So Power, que ele já é mais concentrado, né? Daqui não. Eu achei ele bem pesado, numa textura assim mais pesada. Porém, agora ele deu uma boa diluída na minha mão. Então, eu acho que ele é médio. Não acho que ele seja tão grosseiro, porém, não é tão aguado. Vocês tão vendo, né? Que ele ficou tipo um grossinho aqui, ó, no meu dedo. Acho que eu coloquei bastante creme, porque eu senti, sei lá. Eu sinto como se ele fosse grosseiro, gente. Eu sinto ele mais pesado, ó. Não, mas sumiu, né, gente? Na mão, ó, eu emulsifiquei aqui. Dei uma emolientestada. Dei aqui uma emoliência nele, ó. Ele deu uma... Ficou mais molinho, né? Ele ficou um pouquinho mais mole. Mas deixa assim a mão um pouco branca, né? Bem branquinho. Então, eu acho que ele realmente é mais grosseiro do que o creme que eu tô acostumada a usar ultimamente. É, mas não tô sentindo que foi muita quantidade. Mesmo eu achando que tinha pegue muito, eu senti assim que ficou bom. Uma textura boa. Ele tá enluvando bem aqui o meu cabelo. Uma pegada bem boa. Ele tá deixando assim o meu cabelo bem macio. Não sei se pode pesar, né? Essa quantidade que eu usei aqui agora. Mas tô sentindo assim ele bem emoliente mesmo, sabe? Deixando o meu cabelo com a textura bem gostosinha. Não é um creme que some, sabe? É um creme que você passa assim e você sente ele bem gostosinho passando no cabelo. Olha, gente. Eu tô aqui amassando. Eu disse que eu não ia falar com vocês, né? Quando eu tivesse aqui de costa. Mas eu quero dar logo a minha primeira impressão. Aqui amassando ele, eu pensei até que tinha colocado um pouquinho mais de creme. Eu até ia maneirar na quantidade, né? Pode ser que eu maneire em algumas mechas. Porque eu achei que ele poderia pesar. Mas aqui amassando, eu sinto que eu não tô amassando nada, sabe? Parece que meu cabelo ficou muito levinho. Não sinto assim que tô amassando. Essa parte aqui eu nem costumo amassar tanto não. Mas eu tô pegando aqui pra me sentir e poder falar pra vocês. E é isso, ó. Parece que não tem nada. Ficou muito levinho assim pra amassar. A gente não sente tanto o creme na hora de amassar ele. Tô pegando essa quantidade, porque eu tô achando ele levinho. Mas eu tenho medo de acabar pesando mesmo assim. E essa quantidade que eu pego, quando eu vou assim, iluvando meu cabelo. Eu sinto que não tem tanta necessidade de pegar mais creme. Que eu peguei mechas mais fininhas também, ó. Não peguei mechas tão grossas. E assim, iluvando ele, gente, eu sinto que ele é um creme leve. E não tô sentindo que ele seja pesado, não. Achei que ele fosse pesado pela consistência dele. Achei que ele fosse até um intermediário. Porém, eu tô achando que ele é bem leve. Ele se dilui bastante aqui no cabelo. Se dilui mesmo. Porém, ele não some. Não some do cabelo. Você não sente o cabelo aguado, não. Você sente o creme. E quando você passa sem a escova, a escova chega desliza, sabe? Você sente uma sensação muito boa de passar sem a escova. O cabelo fica muito desmaiado. Tô gostando bastante dessa sensação. Ele é leve por conta de ele não pesar tanto no cabelo. Ele não deixa assim o cabelo branco. E também na hora de amassar, gente. Ele fica muito leve. Muito leve mesmo. Não sei se dá pra vocês verem assim. Mas eu sei lá. Eu sinto que dá até pra ver que o fio tá bem levinho. Bem soltinho mesmo. E por ele ser pra cabelo cacheado, ele ser leve desse jeito. Eu não sei se funciona em cabelo cacheado, de fato. Vamos ver como é que vai ser esse creme quando secar no meu cabelo. Se ele vai pesar ou não, né? Porque até agora eu tô achando ele muito leve. Tô sentindo até que ele tá precisando de mais creme. Olha aqui. Vou passar um pouquinho mais de creme nesse cafeapo aqui. Que eu tô sentindo que ele tá meio seco. Não vou passar nem muito não. Porque é só uma mexinha mesmo. Vou pegar essas duas partes aqui logo. Vou fazer aqui um dedo liso nele. Que eu tô achando ele tão rebelde. E miga, se vocês estão aqui assistindo esse vídeo e ainda não curtiu. Não se esquece de curtir, tá? Aperta aqui, ó. No curtir. Porque assim vocês me ajudam a divulgar os vídeos pra mais pessoas. E mais pessoas virem aqui me assistir, gente. Então já curte aqui pro YouTube poder me divulgar pra mais gente me assistir. E se tu ainda não é inscrito aqui no canal. Já aproveita e se inscreve também, tá? E ativa o sininho pra vocês receberem notificação dos vídeos também, tá meu povo? Façam todas as etapas aí pra vocês ficarem por dentro de todos os meus vídeos aqui do canal, tá? Eu tô gostando bastante, viu? Eu tenho certeza que não vai pesar não o meu cabelo, não. Eu espero que eu não quebre a cara. Porque eu tô achando ele bem levinho mesmo. Tô achando ele mais leve do que o da Salon Line. Que é o meu favorito. Que eu disse pra vocês que é o meu creme favorito. Vou deixar aqui a foto dele pra vocês saberem qual que eu tô falando. E tem vídeo também eu finalizando meu cabelo com ele. Se vocês querem ver, eu indico que vocês irem lá dar uma olhadinha, tá? Nos meus vídeos. Mas, gente, eu tô achando ele mais leve. Porque eu jurava que ele era grosso. Gente, eu optei em finalizar minha franja aqui pro lado mesmo. Então eu vou finalizar ela aqui pra baixo. Pra deixar ela mais quietinha. Não deixar muito com aquele topete. Eu tô gostando assim. Eu sou muito de fase. Tem tempo que eu quero aquele topetão, sabe? Que eu acho que dá um charme. Mas eu tô gostando também dele assim mais baixinho. Agora eu vou só esperar o meu cabelo secar. Eu não venho com a toalha tirando o excesso. Poderia até vir. Porém, eu senti que ele é bem levinho. Que não pesa. Então eu acho que não tem necessidade de vir com a toalha. Eu vou deixar ele secar assim. Que é como eu tô acostumada a finalizar o meu cabelo ultimamente. E vamos ver aí se ele vai pesar ou não no meu cabelo, né? Se você é cacheada, já deixa aqui nos comentários. Se vocês usaram esse creme aqui. Pra tirar, né? As nossas dúvidas. Pra saber se funciona em cabelos cacheados. Se ele define bem o cabelo cacheado. Ou se ele é muito leve pra quem é cacheada. Que eu tô achando ele bem leve mesmo. Gente, meu cabelo secou. Na verdade, eu sequei aqui a parte de baixo aqui. No secador. Porque tava bem molhado ainda. Porque aqui o tempo tá nublado. Então, né? O sol aí não colaborou muito. Pra ajudar o meu cabelo secar. E eu vim mostrar aqui pra vocês. Antes de quebrar o durinho. Como que tá. Ele formou o durinho. Não sei se dá pra vocês ouvirem o barulho dele. Mas ele formou, sabe? Um durinho, ó. Formou assim. Eu sinto que ele ficou leve. Mesmo ele formando o durinho. Eu sinto que ele não tá um cabelo que ficou pesado, ó. Sinto ele muito levinho. Muito soltinho. Não ficou aquele durão, sabe? Que ficou assim. Tês no lugar. Ele ficou até com movimento, ó. Até pra movimentar, assim, o cabelo. Mas ele tá aqui o durinho. A gente precisa quebrar o durinho. Não tem como ficar com o cabelo assim. Aqui dá pra vocês verem como é que ele tá. Ó. Alguns fios ficaram soltos, gente, ó. Ficaram um pouquinho soltos. Esse tempo assim mais nublado não colabora muito, né? Com o nosso cabelo. Vocês tão vendo aqui esses frizz, ó. Tá assim horrível os meus frizzes, viu, gente? Eu acho que eu tenho que fazer aqui uma nutrição. Que essa semana eu não fiz nutrição nele ainda. E eu não sei se semana passada eu fiz, não me lembro. O cabelo durinho, gente. E aí eu esperei mais um tempo pro cabelo secar. Porque ele não tava totalmente seco. E eu gosto de mostrar pra vocês o cabelo totalmente seco. O tempo hoje não colaborou muito. Ah, tira aqui o óculos. A gente nem me tocou que tava com óculos. É... O tempo hoje não colaborou muito. Pra o meu cabelo secar mais rápido. Porque ele ficou nublado. Na hora que eu fui lavar o cabelo. Ele tava o sol assim bem quente, né? Aí quando eu vim finalizar. Já fechou o tempo. Já ficou nublado. E isso acaba... Que dificulta mais pro meu cabelo secar. E aí quando ele seca. Ele acaba ficando com bastante frizz. Do jeito que eu não gosto. Por isso eu não gosto muito de testar cremes. Assim em tempos nublados ou chuvosos. Eu não gosto muito. Porque acaba que atrapalha muito. Na definição e como o cabelo fica. Porque eu acabo não gostando tanto. Do meu cabelo. Assim ó. Não sei se dá pra vocês verem. Como ele tá com bastante frizz. Esse fiapozinho aqui. Acabou soltando, né? Mas... Vou falar pra vocês assim. O que eu achei. De cara. Eu achei muito bom. Porém eu acho que não é um dos meus favoritos. Não acabou ficando um dos meus favoritos. Achei que ele deixou bem definido. Tá bem bonito. Não sei se é por conta do tempo também. Que eu não esteja gostando, né? Por causa que ele acabou secando com bastante frizz. Porque eu não gosto de secar, gente. Num secador também. Eu acho que acaba assanhando muito o cabelo. Então eu espero sempre secar ele 100% natural mesmo. E eu senti que ele deu uma pesada no cabelo. Ele não pesou muito. Eu consigo assim pegar na minha raiz tranquilamente. Consigo jogar o cabelo assim pro lado e pro outro. Porém não tá assim uma pegada muito boa. Não tá assim tão levinho, sabe? Eu sinto que eu tô pegando assim no cabelo. Eu sinto um certo peso. Ele não pesou muito. Mas eu sinto um certo peso. E eu achei que ele não iria pesar de jeito nenhum. Como ficou assim bastante mexendo assanhada, né? Tá vendo? E eu achei que ele não iria pesar não. Porque eu senti muito leve. Na hora de amassar eu nem senti creme. Porém, agora eu sinto que deu uma pesadinha realmente. Aqui embaixo eu senti que foi a parte que eu mais passei creme, né? Aqui nessa parte aqui de baixo eu sinto assim que ficou mais pesado. Porém não ficou assim tão grudado não. Consigo mexer pro lado e pro outro, mas não curti tanto. Eu vou testar ele em outro momento. Na próxima finalização eu vou testar ele de novo. Com menos quantidade de creme. Porque eu acabei colocando mais creme também, né gente? Mas e aí? O que vocês acharam? Deem a opinião de vocês também. O que vocês acharam? Eu achei que ficou bem definido. Muito definido. Deixa eu colocar aqui no meio pra vocês verem. Ó, achei que ficou bem definido. Porém, ó. Com bastante frizz. E isso acaba me incomodando, gente. Porque eu não estava ficando com tanto frizz mais assim. Mas quando o tempo tá meio assim fechado. Acaba que dificulta mais. Realmente. Pro cabelo secar mais de boa. Mas olha aqui a definição dele, ó. Muito bem definido. Tá vendo? Muito definido. Ó, pegando aqui, gente. Na minha franja agora. Eu não sinto assim uma pegada tão gostosa. Eu realmente sinto que ele deu uma leve pesada. Não pesou tanto não. Mas realmente deu uma leve pesada. Não ficou assim um cabelo tão gostoso. Do jeito que eu gosto de pegar no meu cabelo. De sentir, sabe? Aquela maciez. Você pega assim e sente muito macio. Eu não tô sentindo essa maciez. Mas tá bonito. Porém, não está do meu agrado. Se é que vocês me entendem, né gente? Essa é a minha opinião. Achei que ele não iria pesar. Mas acabou pesando. A textura dele na hora de aplicar é muito boa. Mas como ele é pra cabelo cacheado. Pode ser por isso que ele deu uma pesada no meu cabelo, né? Porque eu posso ter usado mais quantidade. Apesar de na hora da aplicação eu não sentir que estava pesando no meu cabelo. Era uma quantidade que eu tenho o costume de passar assim no meu cabelo. Que eu sei que não pesa. Vou testar na minha próxima lavagem ele novamente. Porque como ele não pesou tanto. Então na minha próxima lavagem que eu for finalizar o cabelo. Eu vou passar menos quantidade. Que vai dar pra mim ter real certeza de como ele é. Se ele pesou meu cabelo. Porque é dele mesmo pesar. Se o meu cabelo ficou com tanto frizz assim. Com vários fiapos soltos. É por conta do tempo, né? Então na próxima lavagem eu vou finalizar com ele. E vamos ver como é que vai ficar o meu cabelo. Se vocês quiserem que eu grave pra vocês finalizando o meu cabelo mais uma vez. Com esse creme, mas usando menos quantidade. Vocês deixem aqui nos comentários que eu venho finalizar usando menos produto. Pra mostrar como fica o meu cabelo. Se ele fica mais leve ou não, né? Mas é isso, ó. Não pesou tanto. Porém eu acho que dá pra vocês perceberem que a minha pegada não tá sendo muito boa. Não tô conseguindo ter uma emoliência de jogar assim muito pro lado. E pro outro eu tô sentindo assim bastante bagunçadinho. Mas fora isso, a definição realmente ficou muito boa. Ficou muito definido. A única coisa que eu não gostei mesmo foi só essas coisas que eu falei pra vocês. E não se esquece também de deixar aqui a curtida de vocês. De se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber notificação. Eu posto dois vídeos na semana. Toda quarta e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? E é isso. Beijos e até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje.